Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia, aqui do canal Cláudia Cardoso Crochê. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer bastante novidade aqui pra vocês, no vídeo de hoje a gente vai ter bastante coisa legal. Vim trazer essa peça linda, maravilhosa, peça nova aqui. Nova que não é nova, mas é nova. Uma peça bem bonita, bem, ficou bem legal, tá? E quero trazer também pra vocês hoje umas promoções de barbantes que tá tendo lá na Shopping. E eu vou tá passando todos os detalhes pra vocês, tá? Pra quem tiver interesse aí de tá comprando os barbantes da Eco Brasil, tá bom? Então, eu vou começar aqui, pessoal, já convidando você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra vocês receberem todos os nossos conteúdos. E não esquecer de deixar aquele like pra poder ajudar o nosso canal, que é muito importante. E pro YouTube estar divulgando o nosso vídeo pra mais pessoas, tá bom? Então, vamos passar aqui pra vocês o material que eu usei hoje. Foram todos no barbante no fio 6. E esses barbantes são os barbantes da Eco Brasil, tá? Esse daqui é o barbante da Eco Brasil, fio 6 Havana, na cor Havana. Uma cor que tá fazendo bastante sucesso. O pessoal tem gostado muito das peças com essa cor. Esse é o Cru, da Eco Brasil, Soberano. Esse daqui é o Multicolor, da Cisne, tá? Olha, eu fiquei morrendo de medo dele não dar pra me terminar a minha peça. Mas, graças a Deus, consegui. Esse daí, ele é da Cisne, Multicolor. E o número dele, deixa eu ver se eu acho aqui. O número dele é o número 10, cor 10, tá? Que eu usei. E esse daqui, o verde, da Barban Fio, o verdinho Multicolor, que eu sempre uso também no fio 6, tá? E confeccionei minhas peças na agulha de 4mm, que eu sempre uso. Teve uma escrita que perguntou pra mim por que que eu usava agulha de 4mm e não de 3,5. Pessoal, eu me adaptei muito com essa agulha de 4mm, que as minhas peças, elas ficavam pequenas. Eu acho que meu ponto é um pouco apertado, e eu resolvi testar, né? Testar usando a 4mm, e meus pontos ficaram maravilhosos. Então, eu só uso agora a 4mm, que fica perfeito os meus pontos e o tamanho dos meus tapetes, tá? Que eu me adaptei bastante. Então, olha que lindeza. Vamos começar aqui pesando, pra vocês verem como ficou o peso da nossa peça. Primeiro tapete, ó, 314 gramas, com tamanho bom, peso muito bom. E a nossa segunda peça, 300 gramas. Deu uma diferença boa, né? Eu não fiz eles juntos, fiz um, meu barbante tinha acabado do cru, então, eu comecei, terminei um, depois que eu terminei o outro. Então, deu uma diferencinha boa aí. E eu também tava com medo do meu multicolor acabar. Eu acho que eu fiz esse com um pouquinho dos pontos mais apertados. Mas, deu tudo certo, e essas lindezas ficaram prontas. Eu vou estar abrindo pra mostrar pra vocês todos os detalhes de como ficou a peça linda e maravilhosa, tá? E também vou passar pra vocês sobre a promoção dos barbantes da Eco Brasil. Fiquem aí, eu já volto. Aqui está a nossa peça aberta. Olha que lindeza que ficou essa peça. Ficou maravilhosa. Linda, 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 linda. Olha que coisa mais linda. A pessoa, ela ficou medindo 69 de comprimento por 48 de largura, tá? Esse tapete, pessoal, como eu falei, é um tapete novo que não é novo. Porém, eu fiz essa base, que já é aqui, a gente já tem no canal, que é do tapete Irene, tá? O Irene 100 square. Então, essa parte aqui é igualzinha. Iniciei com 34 correntinhas, a mesma coisa. Porém, fiz mais carreiras, né? Fiz uma, duas, três, quatro carreiras no cru. E uma, duas, três, quatro carreiras no Havana. E depois, vim com a carreira toda de ponto alto fechada. E fiz as tulipas. Essas tulipas, a gente também já tem a videoaula aqui no canal, num tapete que eu tenho, que é o tapete tulipa. Com a base perfeita. Então, eu mudei a base, fiz as tulipas, que ficaram lindíssimas. E o bico do tapete Irene. Então, eu juntei dois tapetes em um, e ficou essa lindezá. E claro, que pra quem não é iniciante, consegue fazer perfeitamente, né? Que é, tendo as aulas do tapete Irene com as aulas do tapete tulipa, pra fazer as tulipas, consegue fazer. Quem é iniciante e quiser a videoaula, eu trago o passo a passo dele detalhadamente pra você fazer, tá bom, pessoal? Só deixar aí nos comentários. Se vocês quiserem a videoaula dessa lindeza. Eu achei que a cor ficou perfeita, a combinação, o modelo. Ai, ficou muito delicado, ficou muito lindo. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Vocês gostaram desse modelo que ficou? Das cores. Eu achei que ficou muito, muito lindo. Maravilhoso. Lindíssimo, lindíssimo. Não esquece, pessoal, de deixar seu like, que é muito importante pro canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, pra não perder nada dos nossos conteúdos aqui, tá? E deixa no comentário se vocês querem a videoaula pra mim estar trazendo pra vocês dessa lindeza. Então, pessoal, como vocês sabem, eu sempre uso Barbantes da Eco Brasil. E na onde eu compro, está com uma promoção. Ela tá fazendo uma promoção de três Barbantes da Eco Brasil. Você ganha um da Multicolor, da Eco Brasil também, tá? Lá no Shopping. E está saindo com frete grátis. Pra quem comprar o kit com frete grátis. Então, eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, o link pra vocês estarem indo lá conferir, tá? Tem várias cores, tá? Vocês vão poder escolher o Multicolor, a mescla que tiver disponível, né? Que vocês quiserem. E tá bem legal lá a promoção, o kit. Tá bem legal. E essa promoção vai até o final do mês. Ou até durar os estoques, né? Que se acabar, aí também já acaba a promoção, tá, pessoal? Então, corre lá pra conferir, dá uma olhadinha, chama ela lá pra conversar, tá? Quem for da região aqui, que nós somos do interior de São Paulo, aqui de Sorocaba. Quem for da região, chama ela pra conversar, que aí pode tá retirando também, né? No local. Apesar que mesmo comprando pelo Shopping, a entrega é grátis, tá? Então, aproveitem aí essa promoção, que tá imperdível. Eu já comprei dois kits pra mim. E eu vou estar fazendo um videozinho depois pra mostrar pra vocês as cores que eu usei, que eu peguei, né? Os Multicolos que eu peguei. E passando, assim, mais detalhes pra vocês, mostrando aqui o barbante, tá? Mas, eu já vou deixar o link na descrição, pra quem quiser estar indo já lá conferir e não perder. Pra não acabar, se acabar, vai ficar de fora. Então, aproveita aí e corre lá pra poder garantir o seu, tá? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Essa lindeza que eu estou encantada. Mais uma maravilha aqui no nosso canal pra vocês. Então, pessoal, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau.